Olá a todos, boa noite. Estão agora a entrar as primeiras pessoas no direto. Quem já está aqui em direto, está a conseguir ouvir bem ou está com alguma dificuldade como eu coloquei agora aos fones para conseguir ouvir melhor o que eu estou a dizer, digam-me só aqui nos comentários se está tudo ok. Boa, aqui é a primeira pessoa a dizer que está tudo ok. De resto, está tudo com vergonha de interagir. Boa noite, muito bem. Boa noite, Cristina. Esperar um bocadinho para que várias pessoas possam entrar. Tudo enteagemado para fazer aqui um live sobre as compras saudáveis da semana. Quem é que daí já foi às compras esta semana? Ou será que ainda vão a tempo de aplicar estas dicas para as compras? Boa noite. Olha, bem. Boa noite. E quem está a entrar? Acho que... Boa noite, Conceição. Boa noite, Vânia. Já foi às compras. Não há problema. Tenho a certeza que agora temos muitas semanas pela frente para fazer aqui boas escolhas e boas compras e poder aplicar aqui algumas dicas que eu vos vou dar. Portanto, não há problema nenhum. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, este horário, apesar de tudo, algumas pessoas ainda estão a terminar de jantar. Por isso é que estamos a olhar aqui mais um bocadinho. Ok? Das formas, também vai ficar aqui gravado no IGTV das Aromáticas Vivas. Então, para começar, quem é que daqui costuma fazer compras semanais? Ou vocês preferem semanais ou mensais? Escrevam aqui no chat o que é que vocês optam por fazer, o que é que é mais fácil para vocês, porque isso também é importante. Tinha a ideia que dava para fazer aqui uma sondagem, mas acho que não é possível fazer uma sondagem aqui em direto. O que é que vocês preferem? Se compras semanais, compras mensais. Semanais. Temos aqui a primeira resposta. Semanais. Escrever aqui para quem está a entrar. Semanais. Ok. Para já, semanais é o que está a ganhar. Poucas pessoas, se calhar, fazem compras mensais. Semanais. Semanais. Exatamente. De certa forma, as compras semanais também é mais fácil para nós gerirmos o nosso estoque de alimentos que temos em casa. Também conseguimos aproveitar algumas promoções. Conseguimos também adequar melhor, por exemplo, aos alimentos que estão com desconto. Ou mesmo às nossas próprias necessidades. Mesmo aos alimentos que são mais da época. Sim, senhora. Então, compras semanais. E daqui, diversas pessoas que estão aqui presentes optam por sempre a deslocarem-se ao supermercado, aos mini-mercados. Ou costumam fazer compras online. Vou deixar aqui a pergunta. Compras online ou deslocam-se aos supermercados? Hipermercados. Tenho aqui online. Sim, senhora. Eu, por acaso, confesso que nunca fiz uma compra online deste tipo de alimentação, de ir às compras semanais. Temos logo sempre, como à Marta. Hipermercados, nos supermercados. Sim, senhora. Temos aqui uma única pessoa que costuma fazer compras online. Olha muito bem. Nos supermercados. E vocês, certamente, que já ouviram falar de algumas dicas para fazer as compras semanais, para fazermos umas boas escolhas, algumas dicas são bastante conhecidas, como é, por exemplo, a questão de planear a semana e nós podermos planear as nossas refeições. Votas costumam planear as vossas refeições? Costumam fazer algum planeamento semanal? Esta dica acaba por ser super importante. Porque quando nós organizamos um pouco a nossa semana em termos de refeições, por exemplo, podem começar por fazer um planner, por exemplo, um planner em que nós temos a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, claro. Acabamos por poder organizar não só, por exemplo, os nossos almoços e jantares, mas também os nossos próprios pequenos almoços, lanches. E quando nós começamos a organizar aquilo que vamos fazer, conseguimos também escrever a nossa lista de compras dos ingredientes que vamos precisando. E até se quisermos ser um bocadinho mais detalhistas, podemos mesmo optar por escrever, por exemplo, qual a quantidade específica de, por exemplo, de quantas bananas utilizamos, quantas maçãs utilizamos. Imagina! É importante começarmos por perceber quantas pessoas somos em casa. E o que é que cada pessoa come mais ou menos no seu dia-a-dia? É claro que nós vamos sempre modificando um bocadinho a nossa alimentação. Um dia comemos mais uma peça de fruta, outro dia comemos um iogurte que não estava supostamente idealizado no nosso meal plan. Isso não há problema nenhum. Mas se nós tivermos o nosso básico alimentar, conseguimos fazer a nossa lista. Isto tem um ponto muito importante e que nós da nossa equipa falamos muito, que é realmente nós termos uma base alimentar. Estava aqui a ver que a Marta faz sempre meal prep e tem a mente a semanal e sigo sempre. E eu, por acaso, agora comecei aqui a falar. E de repente até achei que estava no meu Instagram. E lembrei-me que não estou e que algumas pessoas realmente podem não me conhecer e não saber quem é que está aqui a falar. Então, eu sou a Carolina. Eu sou enfermeira com uma pós-graduação de nutrição clínica e eu trabalho com a equipa Consentido, que também tem o Instagram. E para quem não conhecer, consejo-vos a vocês passarem lá pela página que nós partilhamos quase diariamente muitas informações relativamente a um estilo de vida saudável e uma alimentação saudável. Assim, realmente, agora já não caio aqui de paraquedas para quem não conhece, mas conhece as Aromáticas Vivas. E, realmente, como eu estava a dizer, foi assim que eu me lembrei que não estava no meu Instagram. Mas, realmente, uma coisa muito importante que nós falamos é nós termos uma base alimentar. Nós podemos gostar de fazer refeições diferentes porque nem sempre temos gostar de comer exatamente todos os dias a mesma coisa. Mas, se nós tivermos uma base, por exemplo, sabemos que consumimos frequentemente, por exemplo, ovos, queijo, um tipo de peixe, pode ser pescada, bacalhau, pode ser uns hidratados, que já lá vamos chegar mais à frente, e, por exemplo, uma carne, por exemplo, peixe de frango, peixe de peru. Se nós tivermos esta base alimentar, vai-nos facilitar muito as nossas compras. Porque, quando nós somos pessoas que são um bocadinho mais aleatórias e fazem escolhas mais aleatórias, a nossa lista de compras também é necessariamente um pouco mais aleatória. E, mais facilmente, nós acabamos a fazer escolhas alimentares um bocadinho mais emocionais, porque nos apeteceu, do que, realmente, aquilo que nós precisamos. Portanto, boa noite. Portanto, realmente, a primeira dica, e é super importante, e a mais importante do que muitas vezes nós pensamos, é, realmente, ter uma boa base alimentar e seja uma base sólida. E é uma base que nós tentamos levar para toda a nossa vida. É claro que, se calhar, há umas alturas que nós vamos mais para comidas mais frescas, quando estamos no verão, no inverno podemos optar por umas comidas mais quentes, mas ter sempre os alimentos importantes e nutritivos, como boas fontes proteicas, como os queijos, os ovos, os iogurtes proteicos, para quem for vegetariano, os iogurtes de soja, a carne, o pescado, tudo isso é muito importante. Depois, lá está. Tendo esta base alimentar, como eu estava a dizer, fazemos, então, a nossa preparação semanal. Termos algumas coisas preparadas em avanço ajuda-nos, não só nas nossas compras, em termos uma boa lista de compras, mas também em fazer boas coisas alimentares. Porque quando nós, muitas vezes, durante a semana, chegamos cansados do trabalho e, se nós formos pessoas que, por exemplo, está todos os dias, constantemente, a cozinhar, se calhar ali à segunda, terça-feira, em que o cansaço não é tanto e muitas pessoas ainda têm mais motivação, por assim dizer, se calhar até conseguimos fazer boas coisas alimentares. Mas, se calhar lá mais para quarta, para quinta, já começa a surgir aquele cansaço e, mais facilmente, recorremos ao Uber Eats. Quem é que daí recorre várias vezes ao Uber Eats? Não tenha vergonha de dizer que aqui ninguém está para julgar, certamente. Nós, por acaso, eu aqui na minha zona não tenho Uber Eats, portanto, nem sequer por aí me podia virar. Mas, eu, desde sempre, planei muito as minhas refeições. Desde os meus hábitos da faculdade, costumo sempre planear à semana. E isso é super importante, porque, lá está, ajuda não só na nossa lista de compras, mas também, realmente, nas nossas escolhas alimentares. E estava aqui a ver, aqui alguém tinha dito que, lá está, faço sempre mil prep e tenho sempre imanta semanal e segue sempre. Isto, pois, lá está, é um ponto muito importante. É que não só nós devemos fazer a nossa imanta semanal, pois, como também é importante seguirmos essa imanta semanal. Ou seja, de repente, apareceu-nos uma receita diferente no Instagram. E, de repente, damos por nós já fazer receitas completamente diferentes e não utilizar, se calhar, aquilo que tínhamos previsto. E, depois, de certa forma, a gente pode levar a que alguns alimentos se estraguem ou possam sair fora da validade, mas, principalmente, que possam estragar-se esse tipo de alimentos. Por isso é que, realmente, façam, então, a vossa lista de imanta. E, muitas vezes, nós podemos recorrer a livros de receitas, mesmo o Instagram e o próprio Google está recheado de receitas. E, então, escrevam. Depois, a partir daí, façam, vejam os alimentos, exatamente, que precisam. E, se possível, as quantidades. Nós, cá em casa, por exemplo, sabemos que eu e o meu marido comemos cada um, por exemplo, uma banana por dia. Então, basicamente, nós sabemos que, ao final da semana, são x bananas. Ou mesmo, para, por exemplo, kiwis. Gostamos de comer, por exemplo, cada um dois kiwis. Ou seja, ao final da semana, já temos também esse número de kiwis. E digo para isto e digo para muita coisa. Por exemplo, ovos. Nós comemos todos os dias ovos. Eu sei que ele como x ovos e eu também como x ovos. E, muitas vezes, nós nem sequer modificamos muita quantidade. Porque, lá está, temos a tal base alimentar que é super importante. E facilita mesmo muito a nossa lista de compras. Basta, depois, então, fazer as contas para aquilo que nós precisamos durante a semana. E, chegando ao supermercado, compro exatamente aquilo que necessito. Depois, claro, por vezes. No que toca à fruta. Às vezes, para não se comprar logo por uma semana. Porque, por exemplo, alguma fruta acaba por ficar mais moída. Ou fica madura facilmente. Por exemplo, as bananas. Nós podemos optar por, por exemplo, comprar este tipo de alimentos em mini-mercados. Ou merceris que sejam perto da vossa casa. Ou, na verdade, até já há várias contas de Instagram. Que agora as coisas são muito tecnológicas. Que podem entregar cabazos em casa. E vocês, se por acaso recorrem a esse tipo de opções. É importante também que confirmem com eles o que é que vai ser oferecido. Oferecido, como quem diz, neste caso. O que é que vem no cabazos. A quantidade. Que é para vocês também poderem ter em consideração isso na vossa lista de compras. Portanto, a dica mais simples e inicial. E que muitos de vocês já sabem, certamente. É planearem a vossa semana. Terem a noção do que é que vocês vão comer mais ou menos. Se possível, conseguirem organizar, em termos de quantidades. O que é que vocês vão precisar. Não só para as vossas refeições principais. Mas também para os vossos pequenos almoços e lanches. Porque vai-vos facilitar, seguramente, as vossas compras. E, muitas vezes, quando nós fazemos uma lista de compras. E somos mais assertivos no supermercado. Também reduzimos um bocadinho a probabilidade de trazermos coisas extras. Que às vezes nem são assim tão boas. Ou não são assim tão nutritivas. Para se ter no nosso armário. Aqui a Conceição está a dizer que compra a fruta no supermercado. O chefe Fábio Brandi faz direitos todos os dias. Exatamente. Também vai ter aqui várias receitas. Se calhar, por exemplo, para não andarem sempre em cima da receita. Porque, por exemplo, se fazerem compras semanais. Se calhar a receita da manhã podem manter todos os ingredientes. Podem, por exemplo, guardar as receitas. E fazer na semana seguinte, quando já compraram os ingredientes. Todos dessas receitas. Pois. Uma coisa que também vai-vos ajudar muito. E também termos uma lista de compras que também seja acessível. Isto porque a inflação. A gente sabe que a inflação aumentou muito. Os preços também têm vindo a aumentar. E a comida não é exceção. E se nós também optarmos por alimentos que sejam da época. Como principalmente a fruta, os hortículos. Ao invés de outras frutas que também estão no supermercado. Mas muitas vezes já são importadas. E não são tão da época. Principalmente cá. Também conseguimos reduzir um bocadinho o preço. E com a bocadinho que estava a falar, por exemplo, de cabazes. Quando se entrega, por exemplo, cabazes em casa. Também conseguimos apoiar não só pequenos agricultores e pequenos negócios. Que também precisam, claro. Também conseguimos, muitas vezes, melhor preço. E às vezes também. Também já existe esta opção no supermercado. Não sei se vocês conhecem ou não. Mas também, muitas vezes, estes pequenos produtores. E nas mercearias também podemos perguntar. Existem algumas frutas e hortículos que já não estão com tão bom aspecto. Por assim dizer, estão um bocadinho mais moles. Ou mais batidas. Ou não estão com aquele aspecto brilhante. Porque os supermercados acabam por optar por este tipo de frutas. Mas muitas vezes este tipo de fruta, às vezes, é vendida com um certo desconto. Ou, por exemplo, eu lembro-me de ver no supermercado a que eu vou. Que muitas vezes tem, por exemplo, um cesto específico só para as bananas que estão solitárias. Porque muitas vezes nós tiramos, por exemplo, um cacho de bananas e tiramos duas e ficam lá. Mas depois, para outra pessoa que venha, se calhar não vai pegar só naquelas bananas. Então, de repente, começa a ficar muita fruta sozinha. Há uma fruta mais batida. Mas essa fruta pode ser perfeitamente aproveitada para fazer, por exemplo, algumas receitas. Ou, por exemplo, imaginem que vocês até vão fazer, optar para fazer papas de banana para o vosso pequeno almoço já para vários dias. E, portanto, essa receita até ajuda a ter umas bananas maduras. Ou, vocês podem até especificamente detalharem na vossa lista de compras que precisam de X bananas e dessas bananas, por exemplo, 5 que sejam mais maduras. E até podem ir buscar essas 5 naquele cabaço mais solitário ou da fruta que está assim mais moída e até com preço mais baixo. E assim até conseguimos reduzir um bocadinho o valor das nossas compras. Deixem-me ver o que é que vocês estão aqui a dizer. Faço muitas vezes, compro na minha aldeia. Exatamente. A fruta também compro no supermercado. Eu também vivo numa aldeia e também tenho por aqui mercérias e também muitas vezes compro lá a fruta. Até porque nós, não sei se vocês costumam comer muita fruta ou não, escrevam aqui nos comentários quantas peças de fruta costumam consumir por dia. Nós, na nossa equipa, recomendamos sempre pelo menos 3 peças de fruta diferentes. Apesar de não ser este propriamente o ponto do direito, não tem nada a ver com compras saudáveis. Mas se posso aproveitar para promover o consumo de fruta e de hortícolas, por que não? E lá está. Como nós os dois comemos muita fruta, somos muito fãs de fruta, é super rica e nutricionalmente, acabamos por ter muitos quilos de fruta que acabamos por comprar para também variar a fruta. E às vezes, então, para lá está, não comprarmos tudo e não passar um bocadinho demasiado. Às vezes até fazemos as compras assim a meio da semana só especificamente de frutas. Aqui 4, 3 ou 4, sim senhor, 3 ou 4 é o que eu gosto de ouvir. Pelo menos 3 realmente, sim, diferente. E aproveitar, sem dúvida, a fruta da época para também podermos ajudar a própria cultura em si e realmente podermos usar frutas de melhores preços. Às vezes também nos supermercados existem alimentos, que vocês provavelmente também já conhecem, que estão com desconto porque têm um prazo de idade muito curto. Eu vejo isso, por exemplo, muito nas sopas. Aliás, as sopas do supermercado são também uma boa opção. E uma boa dica também para as compras do nosso supermercado é nós também não termos medo de comprar produtos que estejam embalados. Porque apesar de o ideal da nossa alimentação ser pouco processada e aquela frase que é desembalar menos, penso que é assim, desempacotar menos, algo assim, que está relacionado com utilizar poucos produtos que estejam já embalados e optar por sermos nós a fazer as coisas. Mas, no entanto, existem opções no supermercado que nos facilitam muito a vida e lá está. Nós também temos que ser inteligentes das nossas escolhas alimentares para também muitas vezes nos facilitar o nosso dia-a-dia, que às vezes é corrido e muitas vezes até acontecem contratempos e por muito que até nós que tenhamos a nossa emenda toda descrita podemos não conseguir fazer naquele dia. E se nós tivermos alguns alimentos que são assim mais desenrasca, por assim dizer, que às vezes esta palavra de desenrasca nem é muito bem colocada porque leva a pensar, digo eu, provavelmente leva a pensar que a opção não é assim tão boa, é mais de desenrasca e na verdade não é. E algumas destas dicas que eu vos queria deixar destes alimentos é não só os enlatados, porque os enlatados acho que toda a gente conhece, lá está o atum. Os enlatados que eu falo e nós até na nossa equipa vamos em breve partilhar algumas dicas de enlatados, de conservas que são boas para nós termos em casa, como por exemplo o atum, a cavala, a sardinha, existem outras de nós que depois não posso deixar aqui todas as respostas, claro, que são muito facilitadoras no nosso dia-a-dia. Por exemplo, as sopas. Isto porquê? Porque as sopas, na verdade, existem muitas sopas, por exemplo, nos IP mercados, da própria marca deles, que são feitas mesmo com os alimentos como se nós estéssemos a fazer em casa, com os vários tipos de artículas, com um bocadinho de sal, com um bocadinho de azeite e às vezes estamos a optar por estas versões, que às vezes até estão com desconto e conseguimos ser, por exemplo, às vezes um desenrasco de uma refeição que de repente chegou um dia super corrido e queriam ser só uma sopa como, por exemplo, um omelete e eventualmente uns cuscuz, porque cuscuz até na verdade é uma coisa muito, muito simples de se fazer. Hoje até mesmo com uma fatia de pão torrada a gente consegue fazer uma refeição super, super rápida. Portanto, se conseguirem encontrar estes alimentos que estão com desconto, também é uma forma, às vezes pensamos que não vou levar porque é uma embalagem, é uma embalagem a mais, mas também estamos a evitar o desperdício alimentar. Então, muitas vezes estas opções que já estão assim quase, quase, quase a passar da validade, é também uma ótima opção, não só de pouparmos dinheiro, mas também de evitar o desperdício alimentar. Como eu já estava a dizer, a tal sopa, muitas vezes, por exemplo, algumas saladas mistas que já estão embaladas, às vezes, em vez de optarmos por, por exemplo, as que já estão, têm mais validade, optarmos logo por aquelas e consumirmos mais rapidamente. Estas são as que eu me lembro mais, porque realmente acabo por optar por estes alimentos mais embalados, mas nesta onda. Depois, claro que termos os relatados ajudam muito mesmo. Ora bem, vós está-me aqui a dizer, faço muitas saladas quentes, com essas conservas, hoje fiz isso. Sim, senhora, é verdade. Acaba por ajudar mesmo muito e facilita super a nossa alimentação. É claro que termos, por exemplo, ovos cozidos facilita muito, termos, por exemplo, frango que só esteja cozido e depois, por exemplo, desfiado também ajuda muito nas nossas refeições. Mas sem dúvida que nós podemos optar, às vezes, por estes alimentos que estão também com algum desconto pela soberedade, pode realmente ajudar-nos na nossa alimentação. Ora bem. Sim, senhora. Depois, outra coisa muito importante é que realmente, o que eu gostava de vos falar, e vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão de nós irmos às compras e não ser o momento em que estamos com fome, principalmente com fome. E vocês sabem dizer porquê, porque é que é importante nós não irmos com fome, de certa forma, para o IPA mercado. Se souberem, digam aqui. Que eu vou estar aqui atenta. Aqui a ver. Ora, aqui uma boa opção, sim, senhora. Um bom atuco, um arroz malandro de tomate é uma delícia. É verdade. Olha, tomate. Lembrem aqui de também de alimentos de conserva que são bons. Existem muitos alimentos de conserva, como, por exemplo, o tomate em pedaços, os próprios cogumelos, temos todas as leguminosas. Tudo isso acaba por ser ótimo para juntar num prato e, de repente, faça-se uma refeição super nutritiva. Portanto, nada como realmente nós podermos manter este tipo de aletados em casa. Exatamente. Porque vamos atacar nas coisas menos saudáveis. O ser humano, nós não somos feitos de ferro. E vocês já pensaram que existem algumas pessoas que parecem sempre motivação e parece que conseguem sempre fazer as coisas mais acertadas. Na verdade, essas pessoas, o que elas muitas vezes têm é o planeamento. E o planeamento, como nós já falámos no início, eu tinha havido com o planeamento semanal, aqui no planeamento relacionado com esta questão, digamos, às compras, é que, realmente, quando nós evitamos ir às compras e isso vai cair mesmo na hora antes de jantar, já estamos com fome, já estamos à pressa para fazer as compras, para irmos fazer o jantar, é que aquilo cansaço e, realmente, a fome, como nós, lá está, não somos de ferro, muitas vezes vai fazer em que nós vamos, por exemplo, comer fora, comemos, às vezes, fast food, às vezes, compramos uma coisa mais para desenrascar e este desenrascar que eu estou a falar, não estou só a falar propriamente do desenrascar das conservas, mas é mesmo aquele desenrascar que, realmente, não é uma boa opção. E, muitas vezes, essa vontade de comer, às vezes, apetece-nos uma coisinha mais doce, mesmo, às vezes, pelo stress do dia-a-dia e pelo cansaço, que, muitas vezes, o cansaço leva-nos a nós querermos alimentos mais confortantes e o que é que nós temos de alimentos mais confortantes? Muitas vezes, vamos buscar as bolachas, as batatas fritas, os platos e, de repente, vêm esse tipo de alimentos para o nosso carrinho. Agora, é importante, também, passar a mensagem que não é por nós comprarmos platos ou um pacote de bolachas que, realmente, as nossas compras estão todas erradas e que, realmente, é, realmente, tudo mal. Porque, nós, na nossa equipa, nós somos muito, muito apologistas da meduração e, sem dúvida, que há espaço para tudo na nossa alimentação, incluindo para chocolate e, incluindo, até mesmo, uma bolacha ou outra. Agora, é, de facto, que, se nós estamos com fome, estamos naquele momento mais frágil, por assim dizer, com esta questão da fome e da pressa e do stress e, realmente, se damos por nós, olha, para um pacote de bolachas é mais fácil de resistir e dizer que sim e abrir um pacote ou, olha, vou só aqui petiscar duas a três bolachas a desjantar. Quem é que faz isso aí em casa? Digam aqui, quem é que aqui petisca, às vezes, assim, umas coisinhas ou outras até ir jantar? Lá está. Estes petiscares, este... É só, eu vou só abrir aqui este pacotinho de bolachas ou vou só comer as pedacinhas de chocolate ou o que quer que seja, que, realmente, não é ideal para, não só para... Principalmente para a nossa saúde. Por isso é que, como aqui estava a dizer, eu não posso deixar as compras com fome porque apetece comprar aquilo que não devemos. Ora, aí está. Então, até acho que é importante estar na nossa lista de compras. Por exemplo, uma tablet de chocolate. Por exemplo, vocês gostam de chocolate. Há pessoas que não gostam. Há pessoas que até valorizam, por exemplo, agora sequer não tanto porque é que é inverno e é mais frio. Mas, por exemplo, na altura de verão, agora já existe por todo o lado mini-gelados e que até muitas vezes tem um valor energético, ou seja, um valor calórico muito simpático. Vocês podem mesmo estar descrito vou comprar, tipo, duas caixas... Duas caixas, depende também do tamanho e da quantidade de gelados, claro. Mas vou comprar uma caixa de mini-gelados. Comprando essa caixa de mini-gelados, se estiver lá descrito, já não vai ser duas ou três caixas. Percebem? De repente, esta questão de realmente panharmos o que é que nós comemos e cingir-nos à nossa lista é super importante. E lá está. Mais facilmente desviamos a nossa lista quando temos fome. E por isso é que é importante nós irmos sem fome às compras. Eu não. Eu bebo água em vez de comer uma bolacha. Essa também é uma boa dica. Porque realmente, muitas vezes, quando nós não estamos corretamente hidratados, temos mais a sensação de nos apetecer, de nos faltar alguma coisa. E realmente, pararmos um bocadinho para pensar e beber um copo de água não significa que vá matar a fome. Porque realmente, se for fome, vai lá estar. Agora, às vezes, aquela gula, temos que arranjar estratégias. E, para mim, a melhor estratégia é, por exemplo, fruta fresca. Fruta mesmo esteja no frigorífico, porque aquela sensação do fresco ajuda-me a matar a gula. Então, muitas vezes, em vez de ir recorrer a outro tipo de alimentos, vou recorrendo à fruta. Se bem que nós cá em casa, nós muito raramente temos produtos como, por exemplo, laschas, batatas fritas. É mesmo muito raro. O chocolate temos, porque de vez em quando comemos um pedaço de chocolate e não tem lascha algum mal nenhum. Mas evitamos ter muita variedade. E isso também é uma coisa muito importante e uma dica super importante para as vossas compras. É, neste tipo de produtos processados, evitem terem muita variedade. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que, por acaso, até gostam de cereais que são cereais pequenos almoços açucarados para aquele dia específico da vossa semana. Não que vocês comam todos os dias. Espero eu que vocês não comam cereais açucarados todos os dias. Se gostarem dos cereais, nós, a nossa equipa, na equipa Consentido, temos um post mesmo com vários tipos de cereais e mesmo no meu próprio Instagram, que é o carolina.reizamar, tenho de lá vários cereais, várias opções para vocês que possam recorrer. Mas, falando nos cereais tempo açucarados para o pequeno almoço, só que, em vez de terem, por exemplo, o Chocapix, o Nesquik, os Golden Gramps, tudo e mais alguma coisa, tenham só uma variedade. Porque, quanto mais nós temos, quanto mais variedade nós temos em casa, por exemplo, os cereais, é depois as bolachas que são recheadas de chocolate, as bolachas que são recheadas de morango, as bolachas que não têm recheio nenhum, que são só de pepitas, depois é o chocolate de caramelo, é o chocolate de pistache, é o chocolate normal. Quanto mais nós temos deste tipo de variedade, mais difícil é de nós resistirmos. E, por norma, a pessoa que menos falha, por assim dizer, no que toca, por exemplo, a ter uma boa alimentação e uma alimentação de dieta saudável, é a pessoa que lá está, que planeia para falhar. E planear para falhar, é muitas vezes perceber, vale a pena ter estes alimentos em casa e estar constantemente a lutar contra eles. Isto porque, como eu estava a dizer há bocadinho, e volto a repetir, nós não somos de ferro. E algumas pessoas têm maior capacidade de resistir, têm mais resiliência a ter este tipo de alimentos em casa, seja porque, por exemplo, até podem não ligar, há pessoas que não ligam de todo, por exemplo, a doces, a chocolate, e até gostam muito é dos salgados, mas como os salgados até são uma coisa mais específica, por exemplo, em festas, ou em algum ambiente mais social, do que, por exemplo, ter este tipo de salgados em casa, se calhar até têm, por exemplo, dois, três pacotes de bolachas e nem lhe ligam. Mas outras pessoas que, até para ser o vosso caso, que têm mais dificuldade, e se tiverem lá está este tipo de docinhos em casa. E também estou a incluir, por exemplo, os potes de Nutella, deste tipo de cremes para barrar, que às vezes come-se uma colher e outra e outra e de repente já foi o dia inteiro nesse tipo de produtos processados. Pronto. É realmente as pessoas que conseguem manter mais tempo ao longo da sua vida, porque isto, na verdade, é um estilo de vida. Estas nossas compras saudáveis não é agora porque, quer dizer, agora nem é bem, nem é a bem altura do verão. Mas isto não é bem só porque agora queremos perder dois quilinhos ou porque agora vem o Natal e queremos aproveitar para perder uns quilinhos. é importante que nós façamos estas coisas alimentares e estas trocas conscientes para a nossa vida. E lá está. Quem prepara vai falhar muito menos. E neste caso, lá está. Preparar é evitar ter estas coisas em casa. Porque quanto mais variedade nós temos deste tipo de produtos processados, mais difícil vai ser nós resistirmos. Portanto, isto vem também do ponto que eu estava a falar, é não ir conforme às compras exatamente para evitar. E ter muita atenção que a indústria alimentar, por exemplo, não sei se vocês têm a noção, mas existem engenheiros e imensos técnicos que trabalham especificamente para tornar as coisas o mais apetitosas possíveis. Ou seja, as bolachas e as batatas fritas têm toda uma tecnologia por trás, às vezes em detalhes como as gramas de sal e as gramas de açúcar para que o sabor se torne tão viciante ao ponto que nós não conseguimos parar. Existe mesmo o que é chamado de triad, que é basicamente o açúcar, a gordura e o sal e também neste caso, por exemplo, a crocância. Tudo o que, por exemplo, o que é que vocês se lembram quando eu falo em um bocadinho de doce, doce, crocante, o que é que vocês nos lembram? Por exemplo, bolachas ou um bocadinho de sal crocante, batatas fritas, mas muitas vezes os produtos que, por exemplo, são doces, as bolachas também têm sal porque o sal até vai realçar o sabor do açúcar e por isso é que existe toda uma tecnologia por detrás para tornar os alimentos viciantes. Então, não é só uma questão de nós não termos capacidade de resistir e não somos resilientes o suficiente. É mesmo porque há toda uma indústria a lutar contra nós e a criar as coisas para nós não conseguimos resistir. Mas o primeiro passo está mesmo por nós evitarmos comprar. Comprar mesmo em quantidades pequenas porque está na nossa lista e porque nós sabemos o que é que nós poderemos vir a comer durante essa semana. e apesar de nós a nossa equipe de termos lá está pelos vistos da moderação e podemos incluir uma coisinha ou outra durante a semana é importante também às vezes percebermos que existe tempo para tudo se calhar durante a semana o ideal era fazermos uma alimentação evitando estes produtos para realmente haver um espaço para algo que nós gostamos mesmo no fim de semana porque lá está não dá para tudo e neste caso ainda não se inventou a fórmula para nós podermos comer sem ganhar peso e então realmente como tem que haver escolhas conscientes ao longo da semana e ao longo do fim de semana em que tudo conta não é por ser fim de semana que agora não conta se calhar muitas vezes aqui durante a semana temos que fazer uma melhor gestão daquilo que vamos comer e deste tipo de produtos processados e se calhar guardar para uma altura mais especial como por exemplo o pequeno almoço que estupidez o fim de semana estava aquilo eu janto muito cedo quando eu para a cama tenho alguma fome então com uma banana pequeníssima e assim bem sem fome até dor melhor claro eu para casa também janto muito cedo tenho o hábito de jantar cedo mesmo para não afetar o meu sono porque jantar tarde também afeta um bocadinho o nosso sono aqui em termos de fome às vezes pode ser uma questão de coar aqui melhor o jantar não sei claro como é que é o jantar e depois é super individualizado mas não só de coar o jantar como às vezes ser um bocadinho a questão psicológica de ultrapassar da necessidade de comer por isso é que é importante termos aqui estas duas coisas em consideração portanto já falamos aqui de várias dicas muitas delas conhecidas aqui com uma fundamentação um bocadinho por trás como por exemplo fazer o planeamento semanal o porquê de ser importante levarem a vossa lista de compras e se ingirem-se muito a isso se puderem então detalharem ao máximo a vossa lista de compras e comprarem por exemplo os alimentos que estão por exemplo com desconto aproveitando a fruta por exemplo uma frutinha mais feia gostaria de solitário poderem optar por alguns cabazes poderem ir também às próprias merecerias para tentar também reduzir um bocadinho o custo dos alimentos e claro lá está irmos sem fome para o supermercado até agora está a fazer tudo sentido para vocês de alguma que se tem alguma dúvida não consigo dormir sem se sentir fome claro uma questão é mesmo realmente ter fome e ter aquela é porque é importante extinguirmos a fome a fome aquela sensação que realmente costuma que está vazio e temos mesmo fome da vontade de comer e isso por acaso não sei se foi a mesma pessoa que tinha dito que às vezes quando tem essa vontade de comer um docinho que bebe de água e às vezes aqui a fome também pode ser lá está a dica de beber um copo de água pode ser muito importante para perceber ok realmente eu tinha fome ou realmente eu tinha era gula e aquela coisinha de ir comer à noite esse tipo de produtos estão mais em parte da minha lista de compras no entanto por vezes não resisti a comer qualquer coisa doce mas felizmente mais depressa que passa a data do que são consumidas ora aqui está uma coisa lá está a questão também da lista de compras também para também evitarmos deixar passar estes alimentos estes alimentos passar da validade porque realmente sim evitamos também um desperdício mas sem dúvida que idealmente não termos muito na nossa lista de compras nem na nossa casa seria o ideal seria o ideal sem dúvida este tipo de coisas que estava a falar provavelmente é tipo bolos, bolachas provavelmente seria isso que estava a falar certo? aqui a Cristina pergunta se surgir algum tipo de bolachas ou nenhuma é saudável olá Cristina enfim em termos de bolachas as bolachas é um mundo muito abrangente das nossas compras as bolachas existem desde aquelas docinhas que nós gostamos como conseguimos encontrar bolachas que são interessantes em termos nutricionais e por exemplo eu até tenho a certeza que nós na nossa equipa na equipa com sentido nós temos uma coisa que durante a semana fazíamos o produto a estrela da semana e nessa semana nós escolhemos por exemplo um produto de laxada de supermercado e dávamos várias sugestões de marcas e tenho a certeza que nós temos uns de bolachas para poder também ver várias sugestões de bolachas para não ser só uma mas aquelas que nós aconselhamos muito é as bolachas de milho e as bolachas de arroz e uma dica muito, muito importante ser a versão com sal porque é que eu estou a dizer isto da versão com sal? até parece um bocado contraintuitivo mas não é a edição de sal nestas bolachas de milho e de arroz aquelas que muitas vezes nem têm de se sentir tanta piada esta pequena adição é uma adição mesmo muito pequena se tem mesmo muito pouca quantidade de sal até podem confirmar isso pelo rótulo mas essa quantidade de sal faz toda a diferença no sabor e se vocês consumirem por exemplo uma bolacha eu prefiro as de milho acho que são muito saborosas vocês comprarem a versão sem sal e a versão com sal vocês vão ver a diferença no sabor a versão de milho com sal fica muito bom depois também lá está as de arroz agora já existe mistura tipo quinoa e outro tipo de cereais nesse tipo de bolachas depois também existem tipo umas tosquinhas que são assim umas retangulares que existem o Lidl tem acho que tem mesmo marca própria e o próprio Aldi também acho que tem também são uma boa opção e até pode ser por exemplo uma opção uma alternativa ao pão não que o pão faça mal de todo mas pode ser uma alternativa e olha mesmo uma alternativa mesmo para por exemplo aqueles jantares que são mais corridos e de repente não há nada não temos tempo para planear alguma coisa para comer ou nem sequer conseguimos fazer a nossa a nossa emenda que nós tínhamos planeado por exemplo uma sopa e às vezes lá está aquelas sopas de supermercado podem ser boas opções como as tostinhas dessas e às vezes um omelete consegue safar perfeitamente um jantar mas realmente existem lá está essas bolachas essas tostas e nós temos lá mais umas por exemplo existem umas minis tostas de trigo sei que já existe praticamente qual são as marcas mas tipo são as tostinhas esses pacotinhos mesmo pequenininhos e também são uma boa opção para ter às vezes lá está para snacks para snacks como eu disse para lanches são boas opções então aqui eu como bolacha de maria sem sucar será que devo? aqui a bolacha de maria sem açúcar é um bocado enganadora e eu digo isto para a bolacha de maria o mesmo para bolachas digestivas ou aquelas bolachas que são tipo para diabéticos muitas vezes é que esse tipo de bolachas no lugar de ter açúcar para serem idosos tem que ter por exemplo adoçantes e outras coisas não que também que os adoçantes façam mal e sejam amaldados na nossa alimentação mas acabam por ser sempre dispersados e o ideal era nós podermos evitar este tipo de alimentos processados lá está nem todas as bolachas são iguais a bolacha de arroz de milho como eu estava a falar este tipo de tostas são muito menos processadas têm muito menos aditivos do que este tipo de bolachas que muitas vezes sem açúcar que têm muitas outras coisas muitas vezes têm exatamente o mesmo valor calórico do que a versão original ou seja a versão de bolacha maria e a versão de bolacha maria zero açúcar tem quase as mesmas calorias só que não tem é o dito açúcar tem outras coisas tem outras adições portanto eu diria que uma a bolacha maria sem açúcar não é propriamente uma melhor opção é só uma opção que muitas vezes parece mais saudável espero ter ajudado nessa questão que com muita sopa mas feita por mim eu também nós aqui também fazemos sempre muita muita sopa mas às vezes as pessoas não fazem tanto e lá está e é uma ótima é um ótimo alimento se nós por exemplo tivermos de alimentos que nós iremos comprar no supermercado as sopas que às vezes já estão feitas podem ser realmente uma opção muito prática para várias pessoas que não têm tempo de as fazer então vai aqui ver se tinha aqui mais questões até agora está fazendo tudo sentido para vocês espero que sim estou também aqui a ver aqui a minha cábula que é para não esquecer de nenhuma dica uma coisa que realmente eu até lancei há pouco tempo no meu Instagram um vídeo sobre isto porque realmente é super importante e está muito relacionado só com a questão de irmos com fome ou sem fome mas mesmo que a gente até vá sem fome ao supermercado há um corredor que eu chamo o corredor das tentações que realmente é complicado ou seja aquele corredor que tem muitas bolachas muitos bolinhos aqueles lucinhos aqueles chocolates aquele corredor das tentações por assim dizer às vezes passamos só e até sabemos nem temos lá nada para comprar ou que nem faz sentido comprarmos lá nada mas compramos idealmente evitar passar pelos corredores ou seja aliar não só irmos com a nossa lista detalhada com irmos sem fome mas evitar mesmo passar nesse corredor porque há sempre às vezes lá está tiramos qualquer coisinha até mesmo vocês repararem mesmo ali perto das caixas do supermercado ou nós fazemos ou nós metemos as nossas compras e fazemos o pagamento está lá muitas vezes aqueles chocolates de pegar sabe aqueles mini chocolates aquele está lá exatamente porque parece mesmo que nós estamos assim na fila assim a olhar à espera parece-me bem vou levar é muitas vezes é assim que nós começamos a trazer algumas coisinhas a mais a mais mas realmente se nós evitarmos de passar por estes corredores também reduzimos ainda mais as hipóteses de podermos fazer as coisas alimentares que não são todas ideais depois aqui uma coisa muito importante que é uma dica muito importante e vai muito bater aqui ao ponto de quem me tinha feito esta questão da bolacha Maria sem açúcar é que peço desculpa estou aqui com alguma garganta só para que um molinho de água é importante nós termos conhecimento alimentar porque muitas vezes estes rótulos alimentares que nós temos que diz que é bio que é saudável que é healthy que por exemplo é fitness que é rico em fibra que é rico é baixo em açúcares esse tipo de de rótulos que muitas vezes nem sequer estão legislados legislados por assim dizer ou seja não é uma legislação que nos vai dizer que se aquilo pode ou não ser colocado qualquer marca pode alegar que aquilo até fosse algo saudável mas se nós não tivermos o conhecimento e não olharmos para os rótulos muitas vezes estamos a fazer escolhas alimentares que achávamos que eram melhores mas não são e por acaso até agora mesmo também na nossa equipa nós partilhámos um post até mesmo que era sobre o nesto 1 a 0 de arroz e o nesto 1 a 0 de mel que a partir dele apareciam exatamente como se fosse a mesma coisa porque ambos eram 0 portanto os dois poderiam ser uma boa opção mas ambos são completamente diferentes um tem muito pouco açúcar é uma ótima opção o outro já tem quase tanto açúcar quanto por exemplo as opções típicas como por exemplo cerealac ou seja quando nós vamos às compras e estamos a comprar algo sem ser aqueles alimentos mais básicos que não tem propriamente rótulos como por exemplo a fruta a fruta as hortícolas a carne o peixe este tipo de produtos assim mais básicos quando nós vamos para estes alimentos que lá só têm as rótulos seria mesmo muito importante nós podermos parar um bocadinho e olhar para os ingredientes os ingredientes devem ser vistos também a par com a informação nutricional e não só olhar também para a informação nutricional sem vermos os ingredientes idealmente claro que nós devíamos optar por produtos que tenham poucos aditivos claro e eu acredito que nós na generalidade conseguimos perceber o que é que nós deveríamos evitar agora é claro que lá está com por exemplo essas escolhas de se este é sem açúcar este é melhor ou será que esta opção é igualmente calórica e igualmente processada o meu conselho é é processado vocês percebem vocês conseguem perceber que uma bolacha que é doce ou um chocolate que até é doce ou um queque já vi por exemplo queques que digam que tem baixos de ouro de açúcar se vocês olharem para isso e percebem que ok aquilo é uma coisa que é suposto ser um substituto de algo doce mas é algo processado da mesma portanto acho que não vale a pena comprar esse tipo de produtos agora claro que de vez em quando não faz não tem problema nenhum mas realmente se nós estejamos aqui um bocado em pensar se é uma boa ou uma opção é pensarmos um pouco o que é a versão original faz sentido? então se não faz sentido se calhar esta versão pode também não ser assim nada de interessante e se vocês começarem a aplicar isso aos vários alimentos vocês vão perceber por exemplo as bolachas é um exemplo muitas vezes por exemplo eu estava a lembrar aqui as batatas fritas que muitas vezes as batatas fritas light ou as batatas fritas que são por exemplo as versões de batata doce parece que isso é uma melhor opção às versões originais mas as versões originais já estão são processadas então muito provavelmente esta versão também vai ser igualmente processada de uma outra maneira fez sentido para vocês esta 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 ideia que vos passei estava aqui a ver que vocês tinham dito que vou mostrar de vez em quando umas três exatamente faz sentido esta dica eu acho que acaba por facilitar um pouco esta questão mas lá está é super importante nós podermos olhar para os ingredientes e lá está para a informação nutricional porque muitas vezes isso aplica-se como por exemplo mesmo os próprios cereais muitas vezes a versão original é bastante assegurada mas depois a versão mais fitness também tem bastante açúcar até pode ter uma redução significativa mas também tem bastante mas lá está lá existe sempre depois também as opções que podem fazer todos os sentidos e isso é o que acontece por exemplo nas bolachas a bolacha maria normal vocês percebem que não é uma boa opção a versão sem açúcar parece melhor mas enganador mas existem bolachas que são ótimas opções mesma coisa os cereais cereais com açucarados nós sabemos ok realmente é para evitar ok esta versão que diz que é saudável será que faz sentido vou confirmar parece-me que não mas lá está também existem coisas cereais que são boas opções por isso que realmente nós termos ferramentas e conhecimento nutricional é super importante e este conhecimento nutricional não é algo que eu possa propriamente passar no direto porque é importante vocês por exemplo irem estando atento por exemplo a partilhas aos posts às vezes aos stories que nós vamos partilhando vamos dando muitas dicas e depois vocês próprios tentarem olhar gostar para os engatinhos e começarem a tentar perceber o que é que faz ou não faz sentido estava aqui a ver uma questão frutos secos não são mais saudáveis talvez mais caros mas se calhar faz mais sentido não sim os frutos secos são uma ótima fonte de gordura é isso sem dúvida é claro que não é só por ser mais barato ou mais caro que nós podemos dizer que são melhores ou piores opções neste caso os frutos secos são uma boa opção claro que existem alguns que têm um valor mais elevado podemos optar às vezes por mix que conseguimos ter um bocadinho de tudo mas sim são uma ótima fonte e a partir daí nós muitas vezes estou um bocadinho com michão e muitas vezes a partir daí nós podemos fazer a nossa própria pasta onde dizem nós em casa por exemplo podemos optar por fazer a nossa manteiga de amendoim a nossa manteiga de amêndoa para quem gostar acaba por ser uma boa opção de produtos sem dúvida que os frutos secos são algo a ter em casa porque muitas vezes podemos acrescentar por exemplo como topping das nossas papas o nosso augurto com a nossa fruta em várias receitas também conseguimos fazer os frutos secos os frutos oliginos por assim dizer também são uma ótima opção a incluir ou seja o que é que vocês quem está aqui a assistir qual é que é a vossa lista básica o que é que vocês consideravam que era a vossa lista básica de alimentos para ter semanalmente por assim dizer escrevam aqui o que é que vocês costumam comprar eu vou vos dizer o que é que nós também costumamos comprar mas antes de estar já aqui a dizer gostava de ver também o que vocês costumam comprar eu como frutos secos quando tenho fome mas poucos é importante realmente termos muita consciência na quantidade que estamos a consumir porque realmente os frutos secos têm um elevado teor energético ou seja têm bastante calorias por assim dizer e uma pequena porção que às vezes nós fazemos as porções um bocado a olho tipo tiramos uma mão uma mão cheia uma mão mais vazia mas muitas vezes estamos a consumir quantidades que são elevadas e isso muitas vezes lá está acrescenta calorias ao longo do nosso dia que se nós não tivermos cuidado depois depois vai lá está vai acrescentando calorias e calorias e muitas vezes algumas pessoas depois dizem que têm dificuldade em emagrecer e não sabem porquê mas a verdade é que não existe magia por assim dizer as coisas são um bocadinho preto no branco no sentido em que ok é que significa que alguma coisa está desacuada em termos de alimentação em termos de exercício físico e por isso realmente os frutos secos são bons são nutritivos seria interessante para se ter na nossa alimentação mas devem ser consumidos em moderação e não existe uma quantidade específica para todas as pessoas depende muito das necessidades de cada pessoa mas os frutos secos por exemplo também temos o azeite também é o mesmo caso é super saudável é um ótimo alimento para nós podermos cozinhar mas também tem que ser moderado agora aqui vocês estão a começar a dizer com frutos secos todos os dias depois não compre proteína animal certo sim senhor e aqui com um corte plenamento amendoim 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 também devem ser incluídas em moderação como também estava a falar por exemplo do azeite muitas vezes também o queijo o queijo em si também os queijos light também existem boas opções de queijos light sem dúvida claro que os queijos gordos os queijos mais tradicionais também têm bastantes calorias e muitas vezes este tipo de alimentos esconde muitas calorias por assim dizer ok mas não me digam que na vossa lista de compra só tem os frutos os frutos originosos não pode tem que ter mais contem-me mais coisas que é que vocês costumam comprar na minha lista eu vou começando por dizer já a luz na minha lista de compras costumo a ter sempre muita fruta mesmo bananas diospiros que agora estão na altura deles bananas diospiros maçãs peras clementinas que agora estão também nesta altura há justamente também compramos kiwis de vez em quando também o abacaxi também é muito bom e estou a tomar aqui a tentar lembrar o marmelo por acaso ainda tenho marmelo mas tenho que aprender a fazê-lo por acaso nunca tinha comprado marmelo costumamos lá já comprar muita fruta hortícolas os mais variados nós costumamos consumir é por exemplo o tomate nós gostamos muito de consumir tomate mas depois todos os hortícolas que sejam que dê para fazer sopa por coisas sopas dá para fazer com tudo o que nós quisermos muitas vezes também lá está optamos por comprar nas pequenas mercerias muitas vezes já temos mesmo cabazes aqui entregues em casa portanto e também ovos acho que estes três são sempre da nossa lista de compras já vos disse aqui alguns agora gostava então que vocês me pudessem escrever aqui um bocadinho da vossa lista de compras para eu vos dar aqui mais o que nós costumamos comprar sem dúvida ora bem vocês estão com vergonha de dizer a vossa lista de compras não podem não podem tenho que me dizer aqui estou a brincar com vós depois temos sempre batatas também gostamos de fazer muitas vezes batatas assadas no forno cozidas também o arroz também nós optamos mais por arroz por acaso não somos tão fãs de massa mas também seria uma ótima opção uma ótima opção super prática para fazer é cuscuz não sei se vocês costumam consumir mas os cuscuz faz-se literalmente em 3 minutos e é uma ótima opção para nós termos em casa depois que lá está por exemplo a própria quinoa é uma coisa muito importante que nós costumamos fazer é que nós por exemplo costumamos fazer mais ou menos no fim da semana por exemplo ao domingo também fazemos ou logo ali no início de segunda-feira e outro dia à meio da semana costumamos cozinhar ali um bocadinho em mais quantidade por exemplo fazemos arroz para várias refeições a quinoa também fica ótima para várias refeições muitas vezes amassa mas não esparguete por exemplo as pirais também dá para fazer para várias refeições e é fácil de retirar durante a semana portanto também acaba por ter logo ali vários acompanhamentos aqui vocês estavam a dizer alinhados a todos os dias consumido consumir nada da origem animal tem que compensar muitos legumes iluminosos agora aí está também provavelmente tofu também é uma ótima opção nós também aqui em casa também gostamos de consumir tofu e também é muito versátil e vocês estavam aqui estão aqui a dar uma dica de marmela assada ou cozida de vapor é ótimo tem que mesmo fazer bebidas vegetais agora aí está bebidas vegetais neste caso a melhor bebida vegetal é sendo vida à soja as restantes bebidas vegetais são não são propriamente não são nutritivas nesse sentido a bebida de soja é a bebida mais nutritiva as restantes são um bocado água com por exemplo um bocado de amêndo uma pequena porcentagem de amêndo uma pequena porcentagem de aveia mas sem dúvida que a bebida de soja é a mais nutritiva ou neste caso iogurtes os de soja para quem consome produtos de origem animal temos os iogurtes naturais existem ótimos iogurtes naturais com os ingredientes super simples em quase todos os mercados também nós temos vários postos de estrelas da semana que os mostra alguns aliás se vocês forem lá ao Instagram da equipa com sentido e andarem pelas estrelas da semana guardem estes posts e escrevam por exemplo na vossa lista semanal por exemplo se vocês vão mais ao Lidl ou Aldi ou Continente nós temos várias opções sempre de todos os supermercados escrevam mesmo qual é que é porque todos esses alimentos que nós gostamos por partilhar são ótimos produtos que nós pelo menos aconselhamos e extremos bons para termos na nossa dispensa pois agora claro que depende um bocado do vosso gosto alimentar mas estávamos então a falar dos iogurtes foi como lembrei os iogurtes naturais os iogurtes proteicos são uma ótima fonte proteica criem muito prático tanto iogurtes sólidos como os iogurtes líquidos até agora por exemplo para quem é vegetariano e mesmo vegano já existem bebidas líquidas portanto beber proteicas também é uma ótima opção estávamos também aqui a falar faça granola de cereais exatamente depois por exemplo para um pequeno almoço temos por exemplo a lista de por exemplo até lá já também estou aqui a dizer um bocado a minha lista temos por exemplo cereais existem cereais ótimos já de várias marcas e por exemplo nós temos os cornflakes temos por exemplo uns cereais que parecem tipo os Cheerios mas tem mesmo muito pouco açúcar existe mesmo da Nestlé existe mesmo da Mercadona uns semelhantes depois também já temos algumas granolas também já têm assim uma boa uma pequena quantidade de açúcar e em termos de açúcar o que é que vocês poderiam procurar nos cereais coisas que consomem procurem que estes cereais tenham menos de 10 gramas de açúcar por 100 gramas de produto ou seja na vossa tabela nutricional tenham em consideração que às vezes alguns produtos dizem a informação nutricional não só por 100 gramas mas às vezes por porção por exemplo porção de 30 gramas ou às vezes até consideram a porção já com um bocado de leite mas foquem sempre nas 100 gramas do produto em si e realmente procurem que tenha menos de 100 gramas de açúcar depois lá está o próprio pão existe também há quem faça pão em casa eu por acaso faço pão em casa mas também existe bom pão embalado e lá está existe aqui muitas opções que nós temos partilhadas na nossa estrela da semana depois vários queijos também temos os queijos fatiados na nossa estrela da semana também é uma ótima opção de fonte proteica para o nosso pequeno almoço lá está os ovos estava aqui a ver se vocês falavam aqui mais também de cereais exatamente corrigo de compra fruta, legumes peixe, febras de peru frango tudo coisas boas sim senhora gosto muito desse carrinho e como estava vos a falar depois o nosso almoço como já vos tinha almoço e jantar essas refeições principais ao petar lá está estava-me a lembrar aqui de um cereal muito importante a aveia também é super super variável super versátil e se vocês passarem por exemplo pelo meu instagram o carolina.reizamaro eu partilho muitas também receitas e muitas delas têm por exemplo lá está a própria aveia também são receitas muito simples e a aveia também é um cereal bastante barato quanto menos processado for por norma é mais barato é claro que algumas coisas são um bocadinho mais caras como por exemplo os frutos secos mas por norma por exemplo em termos de cereais se vocês optarem sempre por um cereal como por exemplo a aveia acaba por ser sempre muito mais barato do que cereais que realmente como por exemplo algumas granolas alguns outros cereais pequenos almoços são um bocadinho mais caros também queijos frescos também é uma boa opção e nós também temos opções na nossa estrela da semana e depois lá estão então as refeições principais como já vos dei aqui as opções do nosso carrinho de compras o arroz as batatas o cuscuz da quinoa as próprias leguminosas termos também sempre leguminosas enlatadas também é super importante nós termos em casa facilita muito então depois em termos de proteínas para nós podermos consumir temos o pescado e também muitas vezes até as opções que estão congeladas por exemplo para cair congelado pescado congelado também é uma ótima opção vocês lá sabem que também podem optar por carne desde as carnes magras como por exemplo o peru o frango pois poderem muitas vezes optar por carnes vermelhas idealmente pelos cortes mais magros para evitarem muitas vezes aquela gordura e claro por exemplo para quem escolhe o estilo mais vegetariano temos o tofu o seitan principalmente evitar claro muitas opções vegetarianas às vezes são bastante processadas têm muitos muitos aditivos como por exemplo alguns hambúrgueres alguns tipo de nuggets evitem esse tipo de produtos e optem sempre pela coisa mais pela opção mais simples que vocês possam encontrar e o mesmo lá está para as opções de origem animal por exemplo em vez de se ligar optar pelos hambúrgueres já pré-feitos que muitas vezes têm adições optem pela versão mais simples que é comprar a carne e muitas vezes até no próprio tag se vocês escolherem a carne mandam picar e vazam os vossos hambúrgueres e estão a garantir que têm 100% de carne depois lá está como eu tinha dito no início os enlatados não ter medo de comprar enlatados porque existem ótimos enlatados como já vos tinha dito algumas opções aqui e fiquem atentos nós também vamos partilhar enlatados que são boas opções de termos conservas em casa portanto acaba por ser se vocês repararem já temos aqui uma lista de compras super variada com opções de snacks e mesmo opções de pequenos almoços mas também de refeições principais isto acaba por ser uma lista super básica mas lá está vocês conseguem fazer muitas receitas ao longo da semana e sem dúvida que lá está quando se planeia mais fácil é depois aqui duas últimas dicas que eu vos queria dar que são super importantes é há bocadinho eu falei-vos de podermos aproveitar descontos sem dúvida que é importante podermos aproveitar algumas coisas que estejam em descontos como por exemplo estava a falar dos descontos de quando os prazos já estão a terminar mas atenção que muitas vezes os descontos que eu estou aqui a falar que é importante ter que cuidar é naqueles produtos que são mais processados porque então agora no Natal que há muito chocolate em promoção muitas vezes esta questão de promoção em si e a forma como as empresas colocam as coisas todas descritas faz-nos ter a sensação de urgência de que precisamos de comprar aquele tipo de produto mas nós não precisamos de comprar produtos processados porque estão em promoção portanto tenham muita atenção aos descontos não comprem só porque está em desconto olhem sempre para a vossa lista semanal e percebam ok mas faz sentido a minha lista agora se não sei ok está em promoção estes chocolates e até me dá jeito para comprar porque até vou oferecer é claro que são coisas diferentes mas para a vossa lista semanal para as vossas compras semanais e para a vossa alimentação diária tenham sempre em consideração que muitos produtos em desconto podem não fazer de todo sentido e não se deixem enganar nesta questão de que está um bocadinho mais barato porque na verdade se vocês vão gastar dinheiro mesmo numa coisa que até esteja em promoção mas que na verdade não faz parte da vossa alimentação e nem sequer devia fazer parte porque é bastante processado e no vosso dia-a-dia não faz sentido estão sempre a gastar mais dinheiro do que aquilo que poderiam gastar se não comprassem e depois lá está uma coisa muito importante por último a última dica que eu gostava de falar era realmente as idas às compras com as crianças muitas vezes as crianças também quando vão com os pais às compras depois também há aquela sensação que os pais têm que quando a criança pede alguma coisa não querem estar sempre a dizer que não ou se por acaso a criança até faz por exemplo alguma birra por assim dizer e pronto e até leva aquilo que ela quer e muitas vezes até primeiro às vezes acabam por lá produtos processados porque as crianças lá está não sabem propriamente que isso não é ideal para elas mas se calhar o ideal era por exemplo definirem um limite daquilo que possam levar de termos mais processados por exemplo sabem que até vão com o vosso filho o sobrinho o que quer que seja e sabem que ele por norma até vai quer sempre alguma coisa até é interessante por exemplo darmos às crianças a responsabilidade ou darmos a entender que elas estão a fazer uma escolha que por exemplo olha ok vais poder levar queres este ou este e vocês próprios até podem dizer qual delas é que ela pode levar porque a criança em si já sente já está a fazer uma escolha e até podem pôr duas opções que não são assim tão processadas e realmente se vocês conseguirem limitar essas compras ok só podes levar um do que passa por um corredor quer isto por um corredor quer aquilo e realmente depois lá está não é ideal sem dúvida depois que não é ideal depois termos este tipo de compras e depois ok a última a última dica por mais compras saudáveis é que muitas vezes algumas pessoas também referem a dificuldade de ter compras pouco processadas porque em casa existem outras pessoas que não querem ter tanto cuidado com a alimentação ou que não digam tanto essa parte e que lá está nós não podemos às vezes só as compras a pensar em nós mas que outra pessoa pode querer e é verdade que nós não podemos obrigar ninguém a seguir as nossas escolhas alimentadas e isso é importante que vocês tenham sempre em consideração que por muito que vocês queiram fazer uma alimentação saudável até podem querer mudar a vossa alimentação e mesmo o vosso estilo de vida nós não podemos obrigar os outros e muitas vezes nós vamos influenciar de forma positiva pelo exemplo e portanto essa questão a questão inicial que nós falámos muito de podermos preparar a nossa alimentação é super importante muitas vezes quando convivemos com pessoas que não têm tanto cuidado e que muitas vezes até escolhem opções mais processadas e que realmente às vezes com nós depois estamos a ver essas pessoas a comer essas coisas mais processadas também é mais difícil para nós e se nós não tivermos as coisas planeadas e já ali feitas mais facilmente vamos ter essa pressão de comer aliás às vezes nem é a pressão e mais só porque realmente é difícil lá está resistir porque nós não somos de ferro então sem dúvida que muitas vezes uma conversa em casa sobre o que é que pode não fazer sentido às vezes lá está a limitar o número de coisas processadas isto porque nunca se esqueçam que nós muitas vezes nós somos os exemplos para os nossos filhos e sem dúvida que o melhor exemplo que os nossos filhos vão ter é sem dúvida nós temos uma boa alimentação e por isso que quando os pais tomam esta atitude de querer ter uma alimentação saudável e de querer menos alimentos processados às vezes claro se há o hábito de ter em casa ir reduzindo começar por colocar um limite ok compramos sempre dois ou três pacotes de cereais açucarados ao querão vamos só começar a passar a comprar um e os outros dois vão ser estes praticamente sem açúcar ou vão ser realmente sem açúcar por exemplo a aveia ou vão ser uma escolha mais saudável mais nutritiva ou seja ir fazendo reduções ir falando em casa e explicando o porquê porque sem dúvida quando nós explicamos que é para a nossa saúde e damos o exemplo que realmente as coisas tornam-se muito mais fáceis e também lá está reduz muito a nossa lista de compras as nossas compras ficam mais básicas e poupamos mais dinheiro e realmente assim damos aqui por terminado por assim dizer as dicas para compras saudáveis aqui já estavam a dizer que vão sair direto beijinhos obrigada por ter estado presente gostava de saber se aqui alguém tem alguma dúvida relacionada aqui com as compras gostava de falar mais alguma coisa estou também aqui a ver se tinha aqui alguma coisa que me podia ter passado que eu gostava de vos dizer mas tocámos em todos os pontos importantes sem dúvida existe alguma dúvida que vocês gostavam de falar penso penso que não o que penso que seja um sinal é um sinal que de certa forma fez sentido para vocês e que não houve muita dúvida por assim dizer é um tema que muitas vezes já estamos habituados a falar mas às vezes o que eu sinto que às vezes as dicas são generalistas mas não é propriamente uma fundamentação é só as dicas olha faz isto isto e isto aquilo outro mas quando nós começamos a entender o porquê de fazermos as coisas começamos mais facilmente a interiorizar estas pequenas mudanças na nossa vida e na nossa alimentação e lá está na nossa dica nas nossas compras semanais sem dúvida ora ainda bem muito obrigada obrigada pelo feedback fico super feliz que tenham que tenham gostado do feedback e que vos tenha ajudado aqui a vocês fazerem as vossas compras semanais e uma dica muito importante para quem compra online às vezes no online também é mais fácil como nós não estamos lá diretamente às vezes pode ser mais fácil também resistirmos a comprar este tipo de produtos mas isso depois lá está e depois depende muito de cada pessoa eu gosto de escolher a minha fruta e os meus artículos então não costumo comprar online mas também é uma opção sem dúvida ainda bem que vocês gostaram já sabem não se esqueçam de seguir a página da equipa com sentido nós partilhamos sempre muita muita informação partilhamos muitas vezes sugestões de bons produtos para vocês terem nas vossas dispensas no meu Instagram pessoal do carolina.reizamar também vou partilhando dicas vou partilhando também alguns produtos que às vezes compro e muitas receitas espero que tenham a achar gostado e até uma próxima espero que tenham gostado um grande beijinho e boa noite e vou partilhamos e vou partilhamos Obrigado.